Ela só tá aqui esperando a gente? Que é a do Iliane Borges que vai trazer. Do Iliane Borges. Eu vou trazer essa história aí da BBC. Ela que vai trazer essa história. É, do Tinder aí, tá? Ah, é? É. Mas antes disso, deixa eu dizer pra vocês que ontem teve lançamento em dose dupla, viu? O trailer oficial do filme Homem-Aranha Longe de Casa levou os fãs aí do super-herói à loucura. O aracnídeo mais famoso do cinema é interpretado por Tom Holland e vai enfrentar aí muitos problemas na Europa. Opa, já gostei. O filme vai estrear, tem estreia prevista aí para o dia 5 de julho deste ano. E também teve lançamento do teaser da série Elite, a série lá original da Netflix. No vídeo fica bem claro que três novos alunos vão passar a estudar no colégio. A nova temporada da série espanhola ainda não tem data certa para estrear. Vocês assistiram a série? Esse Elite, eu ia explicar pro pessoal, né? Elite é uma série da Netflix onde eles falam muito dessa questão da classe social, né? São três personagens que a escola é destruída, sem spoilers, tá gente? A escola é destruída e eles vão pra uma escola mais elitizada. A escola pública deles é destruída e eles são enviados pra uma escola de gente rica. Aí acontece uma coisa, uma morte. Aí pronto, aí você não fala nada. Aí já fiquei curiosa. Acontece uma coisa, essa morte aí... É bom mesmo? É boa. É pra assistir. É porque toda série que eu trago aqui eu já assisti, né? É. Não tenho a atenção dela arruma tanto tempo. É, também eu. Ela passa a vida inteira aqui no Portal Terceiro. Eu tô tentando assistir filme aí, já vai sair do cinema e eu não consigo. Oh, meu Deus. Mas é difícil. Mas é porque a série é mais fácil, tá na Netflix, em casa e tal. Do ele não... Em casa ela quer dormir. Não escapa. Jennifer, eu quero saber que história é essa. Eu sempre tenho que trazer a Jennifer, a abençoada Jennifer, pra cá. O Tinder tá aí adorando o sucesso da música. O aplicativo, como o Rafa falou, fez um ranking com as dez primeiras cidades brasileiras, com mais Jennifer cadastradas. A lista dos lugares estão São Paulo e Rio de Janeiro, que ficaram em primeiro lugar e em segundo, respectivamente. E a única cidade no Nordeste que aparece é Salvador, em décimo lugar. Minha gente, o Tinder tá adorando, né? Com certeza. Essa música, porque tá bombada. Fica, quem tá adorando mais do que o Tinder é a Gabriel Diniz. Gabriel Diniz. Agora, e as Jennifer não estão gostando de jeito nenhum. Eu já vi tanta gente reclamando dessa música, que não aguentam mais ouvir. Ah, oi, pois eu ia adorar. Faça uma música aí com o meu nome, minha gente. Oi, eu não sei. Eu subi um dia dessa, semana passada, e o Marinho falou que tem uma música minha. Vamos ouvir. Do You Want and Dance. Do You Want and Dance. Ou seja, eu tenho uma música. Internacional. Só esses meninos lá em cima. Eu vou dizer uma coisa. Iludido é pior do que doido. Meu Deus. Viu? Ô mulher, me deixa, pelo menos com isso eu ainda me iludo. Fora as outras coisas, mas tudo bem. Não, graças a Deus que você não tá cirurgiando esses dias com Marília Mendonça. Tá tudo certo. Eita, Marília Mendonça. Ah, meu Deus, até a Siri tá querendo aqui, tá na conversa. Não, fica na tua. Toda vez agora que eu for olhar pra você, eu vou lembrar. Do You, Do You, Do You. Do You, Do You, o holandês. Pois é, mas eu me falei, não tem jeito. Não sai. Vamos procurar, vamos caçar, que deve ter. Quem sabe, né? Quem sabe. Agora vamos falar de oportunidade para as pessoas. A Prefeitura da cidade do Conde, aqui no Litoral Sul, vai realizar um concurso público com 72 vagas. As oportunidades são para a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, na Guarda Civil e na Guarda Civil Municipal. O edital será divulgado apenas em fevereiro, mas é bom aí já ficar alerta, porque já começar a se preparar, conferir lá o Portal T5. A gente tem uma aba, né, só de concursos, então entra lá que você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando. Seu de bola. Beleza. Obrigada, Liliana. Obrigada. Obrigada. Quem quiser mais informações, meu amor? Acesse a portal t5.com.br. Tempo de eu não perder tempo. Pois é, né?